Oi gente, o final de semana vem aí de novo e antes de sair para fazer suas compras, confere essa pesquisa de preços que eu trouxe nesse vídeo, porque vamos ver oferta de Cama Box Casal Queen e também Cama Box Solteiro. Tem lavadora de roupas, pessoal, promoção de guarda-roupa e muito, mas são muitos achados e utilidades para a casa toda. São produtos com desconto das lojas americanas e você com certeza vai adorar cada peça, pois está tudo incrível. Vamos logo ver tudo. A gente começa, pessoal, com essa ótima oferta. Olha só, é um conjunto com 5 panelas, com revestimento em cerâmica, também com tampas de vidro na cor cinza. Olha só que lindo ficou, né, pessoal, as peças aí da marca Casa do Chefe. Gente, por apenas R$ 289,90. Daqui a pouco tem muito mais panelas, viu? Pode pagar esse valor em até 8, de R$ 36,23. Cama de casal gênero, pessoal, na parte de móveis para o quarto. Essa aqui é toda em MDF. E ela tem ali na cabeceira. A cabeceira já está perfeita e ainda vai com detalhes em espelho, que ficou tudo muito mais bonito. Pessoal, é da marca VitaMove, toda na cor branca. À vista por apenas R$ 468,80, um bom valor. Parcelando pode ser até R$ 8,65 e R$ 11,00. E aí sai por R$ 520,89. Mas daqui a pouco no vídeo tem a cama Queen Size, muito bom valor também. E aquela cama Box Solteiro, pessoal, que vai com baú. Daqui a pouco ainda aqui no vídeo. Na parte de eletroportáteis, muito prático esse fogão elétrico Easy Cook, gente, de uma boca para todo tipo de panela, viu? Muito legal. E ele é ideal para viagens, porque você basta levar e basta ter uma tomada ali que você vai conseguir utilizar. Lindo da Multilaser, por R$ 123,37 à vista. Quem parcelar, gente, aumenta só um pouco. Sai por R$ 129,06. Móveis para sala, esse rack também está por uma ótima oferta. Gente, eu vou colocar os links desses produtos para ajudar vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês não encontrem nas lojas e queiram verificar no site. Pessoal, está muito lindo. Olha só, por apenas R$ 193,20. É o rack bancada Ambiente Joy. Ele vai com a porta deslizante lá embaixo. Tem também rodinhas. Muito legal. Pode pagar esse valor em até R$ 3,64 e R$ 40,00. Armário multiuso para cantinho do café. Olha que encantador, pessoal. Ficou essa peça para decoração, né? Ele está muito lindo e completo porque ele tem ali duas portas, nicho para o forno. Também vai com rodinhas de silicone e vários ganchinhos, tá vendo? Para deixar as xícaras todas penduradas. Pessoal, dá para trimar móveis por R$ 449,91 à vista. Parcelando, gente, sai por R$ 499,90. Essa é uma ótima opção para quem tem um espacinho ali sobrando. Se você tem aí 80 centímetros de espaço sobrando, ele vai caber. Porque essa é a largura dessa peça, que é um gabinete una para pia em estilo americano, com duas portas. Lembrando que não acompanha a pia, tá bom, pessoal? R$ 386,91 é o valor à vista. Parcelando, sai por R$ 429,90. Hora da limpeza aqui no vídeo. Olha esse aspirador de pó. Eu acho lindo esse modelo. É da Electrolux. É o Smart com filtro EPA lavável. E vai com bocais para você utilizar no sofá, nas cortinas. E ele tem altíssimo poder de sucção. Gente, tá por R$ 359,90. É o valor à vista, viu? Parcelando, aumentam R$ 30,00. Sai por R$ 389,90. Encontrei essa panela elétrica em promoção. É o modelo Rydestone Max da Filco. Gente, ela é perfeita porque não gruda. Ela é toda revestida em cerâmica, muito mais saudável e fácil de lavar. Olha que lindo o acabamento ali com a tampa de vidro e alças em inox. Gente, R$ 229,90 que você pode pagar até R$ 8,00. De R$ 28,73. Calma, não se deita nessa cama agora. Eu sei que ela tá linda. Mas deixa logo o seu like aqui no vídeo, tá bom? É sempre muito importante você clicar rapidinho, bem rápido aí no botão de gostei. E eu fico sempre muito agradecido a você que sempre deixa um comentário com ideias de produtos. Muito obrigado mesmo, pessoal. E agora que você já deixou o seu like, super importante. Esse é o kit cobre-leito casal Super King, gente. É bem grande. Com as três peças aí na cor de salmão, com essas flores bordadas. Pessoal, a coxa Super King mede R$ 2,90 por R$ 3,10. É bem grande mesmo. Tá por R$ 255,87 à vista. Parcelando, pessoal, sai por R$ 284,30. Daqui a pouco mais jogo de cama. Micro-ondas, fio com modelo flash preto. Gente, esse aqui é muito legal porque ele não utiliza o prato giratório da parte de dentro. Tem 28 litros de capacidade. Lindo, todo espelhado. Olha só que design perfeito. Ali dentro, o pessoal tá vendo? Como não tem o prato giratório, né? Você utiliza todo o espaço disponível e não derruba. Pode colocar ali o prato misturado com xícara porque nada vai ficar girando, já que não tem o prato. E pessoal, perfeição por R$ 599,90. Pode pagar até R$ 6,99,98. Opção para guarda-roupa solteiro. Esse aqui tá lindo. É o modelo Peter. Vão duas portas, tá vendo? Três gavetas. E ali ainda tem aquela divisão que é uma espelheira, né? Uma espécie de espelheira que vai com espelho e as prateleiras. Muito lindo nessa cor, né, gente? Perfeito aí pra quem não tá podendo gastar muito porque ele tá por R$ 551,54. Pra quem paga a vista. Parcelando, pessoal, sai por R$ 612,83. Daqui a pouco um guarda-roupa de canto, tamanho casal. Agora outro conjunto, pessoal, da marca Alegretti. É o conjunto Enjoy com seis peças em vermelho, todos revestidos antiaderente. E vai com a forma circular com furo no meio, tá vendo? Também com a forma retangular. Perfeito aí pra quem gosta de formas, né? E também vai com caneco leiteiro. R$ 237,40, gente. Pode pagar em até R$ 8,00 de R$ 29,67. Na parte de acessórios, pessoal, aqui no canal pesquisamos todos os setores. Essa bolsa feminina ficou linda. Lona grande de mão, modelo Vitória Regia na cor cinza, com fecho magnético. Toda forrada por dentro, tá vendo? E ali na alça tem uma correntinha. Ficou muito bom o acabamento e ela tá por R$ 99,53 à vista, gente. Parcelando sai por R$ 117,10. Encontrei esse kit muito legal, pessoal. Que vai aquele armário de cozinha ali no canto, tá vendo? Na cor de branco. E também vai com essa bancada, essa ilha aí na frente. É o modelo Sabrina. E no total são quatro peças. Aquele paneleiro com nichos pra forno. Gente também vai ao aéreo. O balcão. E essa bancada, como falei aí na frente, que também tem prateleiras. Tem uma portinha. Ficou tudo muito completo e lindo. E à vista, o kit tá por R$ 1.586,70. Parcelando, pessoal, sai por R$ 1.763. Aparelho de jantar e em porcelana com 20 peças rosê da Tramontina. Olha só o requinte dessas peças, com a decoração de folhas em tom de salmão. R$ 376,56 é o valor à vista. Parcelando sai por R$ 409,31. Falando em requinte, não é possível, pessoal. Olha essa peça. É um buffet aparador todo espelhado, lapidado, muito luxuoso. Gente, até os puxadores das gavetas são espelhados, tá vendo? Por R$ 1.233,95. Gente, pode pagar em até R$ 8. De R$ 154,24. Lembrando que esses preços podem sofrer alteração pessoal a qualquer momento, tá bom? Por isso que é sempre muito importante que vocês assistam aos vídeos assim que eu postar. Então já se inscreve e ativa o sininho, porque assim que eu posto o vídeo, você confere os preços antes que as lojas mudem. E na parte de eletrodomésticos, encontrei essa lavadora de roupas automática da marca Color Mac. Isso mesmo, gente. Essa marca não faz só tanquinho, não. Ela também vende máquina de lavar. E essa aqui é de 12 quilos. Uma ótima opção para quem não está podendo gastar muito. Ela está por R$ 1.499 à vista, gente. Parcelando sai por R$ 1.665,56. Móveis para a sala de novo. Esse é o sofá de canto Marrocos, com 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Mas lindo, todo na cor marrom, com revestimento em tecido suede liso. Ele está com acabamento perfeito. E à vista, gente, R$ 1.436,00. Parcelando sai por R$ 1.115,96. Como falei no início, gente, aqui está a cama Box Baú Solteiro. Daqui a pouco a cama Casal Queen. Essa aqui vai com colchão de espuma D20. Olha só como ela fica toda aberta. Perfeito para guardar coisas ali dentro, né? Roupas de cama. É sempre o Mão da Roda ter mais espaço. Ela está por R$ 559,99. Pode pagar em até R$ 8,00 de R$ 69,99. Conhece alguém que também quer pesquisar preços? Gosta de ofertas? Então já envia o nosso vídeo para essa pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar de conhecer aqui o canal do Caçador de Ofertas. E aqui está esse sonho, pessoal. Só falta o espaço para caber ele, né? De tão grande. É o guarda-roupa modulado Georgia para cama Box. Pessoal, ele é completo porque vai ali com a porta deslizante, está vendo? Tem também ali gavetas no cantinho. Já vai com aquele painel que simula uma cabeceira. Por R$ 2.399 à vista, gente. Parcelando, sai por R$ 2.665,56. Olha só a utilidade para o lar. Encontrei esse jogo com cinco potes de vidro. Um bom valor, viu, gente? Porque são de vidro, com fechamento perfeito. E eles podem ir ao micro-ondas, freezer e lava-louças. Por apenas R$ 37,90. Outro armário de cozinha, dessa vez, ele é compacto. Olha que lindo ficou porque ele é todo na cor de grafite. É o armário de cozinha dona, casa minha, com oito portas, duas gavetas e tem os nichos para micro-ondas e forno. Olha só, pessoal, que delicadeza dos puxadores, né? Ele está por R$ 929,05. Pode pagar até oito de R$ 116,13. Mais um jogo de cama, dessa vez mais barato que o anterior. Esse aqui é o kit coxa Gabriela Casal, todo em cetim. Olha que delicado. A coxa toda rodeada de babados. E, pessoal, são cinco peças. Essa coxa mede R$ 2,50 por R$ 2,40. Ficou muito lindo. Esse vermelho está muito vivo, né? Por R$ 85,10 apenas, viu? Pode pagar até R$ 4 de R$ 21,27. Também encontrei esse kit que achei lindo. Vão duas mesas. Uma mesa de centro e uma mesinha de apoio. Aquela mesa lateral para você deixar a sala muito mais linda e decorada. O estilo retrô é o modelo Valentina. Pessoal, os tampos em MDF, tá bom? E os pés palito. Por R$ 183,54 à vista. Parcelando, gente, sai por R$ 203,94. Mais um kit na parte de utilidades para o lar. Dessa vez, pessoal, esse aqui é em acrílico, viu? Mostrei um de vidro e agora o kit de acrílico, com quatro potes para mantimentos. Eles são resistentes, lindos e de tamanhos diferentes. Tem aquela fechadura de ferro que eu acho muito legal. Gente, o kit por R$ 107,80 pode pagar até cinco vezes esse valor de R$ 21,56. Não vai mais faltar lugar para ninguém se sentar, porque esse conjunto sala de jantar vai com oito cadeiras. Todas acolchoadas é o conjunto Versalhes. A mesa com tampo MDF tem aquela base que fica girando no centro, tá vendo? Olha o pé da mesa também, todo trabalhado, pessoal. Um conjunto perfeito à vista por R$ 1.899,90. E para quem parcelar, gente, sai por R$ 2.011. Marmita elétrica e aquecedor de alimentos. Encontrei essa peça que achei muito legal, que ela é ideal para locais que não tenham micro-ondas. Gente, tem gente que trabalha, passa o dia fora e tem que levar o almoço, né? Então, com essa peça, a pessoa vai conseguir esquentar o seu almoço, caso não tenham micro-ondas. Ela está muito linda e está por apenas R$ 99,90. Pode pagar o valor em até cinco? De R$ 19,98. Cafeteira elétrica Filco, gente. A melhor parte do dia é a hora do cafezinho, né? Ela tem o design perfeito, porque tem ali detalhes em vidro e partes em aço inox escovado, tá vendo? Que lindo esse design, né? Prepara até 30 xícaras e vai com a jarra de vidro. O pessoal está por R$ 129,90, viu? Pode pagar em até seis. De R$ 21,65. Encontrei também uma utilidade para a cozinha, esse multiprocessador Philips Valita Power Shop, gente. Acho muito lindo, porque ele mistura o branco com a cor de salmão ali das peças, tá vendo? Além de levar as lâminas de fatiar, também vai junto um copo de liquidificador. Então, se você não tem o liquidificador, já vai ter aí tudo em uma peça única. Ele está à vista por R$ 286,57 e parcelando sai por R$ 333,23. Agora, olha que legal, pessoal, essa panela de pressão. São coloridas, é a linha Extra Forte Colors, com válvula de segurança, cada uma com três litros de capacidade, da marca Grenada. Achei muito legal aquela ali na cor vermelha. Qual que vocês acharam mais bonito, pessoal? Deixem nos comentários, que eu estou curioso para saber. Cada peça, por R$ 69,00. E nada melhor do que uma cama box casal Queen, para ter aquele sono delicioso, gente. Esse aqui vai com colchão de espuma Ortoface Polar na cor marrom. Tá aí as medidas também para você conferir, gente. Com a lateral bordada e espuma D28. E à vista, uma ótima oferta. R$ 1.179, pessoal. Parcelando, sai por R$ 1.310. Agora, se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, pessoal. Se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso grupo, que adora pesquisar preços. E aqui eu pesquiso também nas Casas Bahia, ofertas do Magazine Luiza. E como sempre, estou te aguardando, tá bom? Nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal. E tchau!